Música Olá, o plural está no ar. Vida de repórter não é fácil. Bora na parede! Bora na parede! Você gosta de fazer compras em brechós? Música Já pensou em lançar um foguete? Pode, então, você quer dar um foguete? E ainda, dica de maquiagem. Oi gente, tudo bom? Hoje a dica é de como tirar a sobrancelha. E a cheque vai manter minha sobrancelha vai explicando pra vocês como fazer. Vamos lá? E você, acredita em bruxas? Gostou? Então não saia daí, que o plural está só começando. Música 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 Música